Quinto no Brasileiro, goleia o Bragantino. Depois do escanteio, Júnior Paiano faz o primeiro gol palmeirense. Segundo tempo agora. Novamente Júnior Paiano completando o cruzamento da direita. Palmeiras 2 a 0. Rogério cruza, Paulo Nunes mata a bola no peito e aumenta. Palmeiras 3 a 0. Para fechar o placar, Júnior marca um belo gol. Final Palmeiras 4, o Bragantino 21º colocado, 0.